Olá, hoje nós vamos falar de um país que é o terceiro mais extenso do globo e é o primeiro em população absoluta. Sua população atualmente está em torno de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. É um país localizado no leste da Ásia. Hoje nós vamos falar da China. Inicialmente vamos conhecer as características físicas desse país. Para você acompanhar as características físicas, observe comigo o mapa em sua tela. Inicialmente vamos conhecer o relevo da China. Na China, na porção sudoeste, encontramos uma cordilheira, que é a cordilheira do Himalaia. É um dobramento moderno, formado no período terciário da era cenozoica, com altitudes acima de 8 mil metros. Junto à cordilheira do Himalaia, encontramos o Planalto do Tibete. O Planalto do Tibete é o mais elevado do mundo, com altitudes próximas a 5 mil metros. E na porção oeste, encontramos ainda áreas desérticas, como o deserto de Taklamakan e o deserto de Gobi. Na China Oriental, na porção leste da China, encontramos um relevo muito diferente da porção oeste. O relevo é constituído por planícies baixas e com solos férteis. Em termos de climas e vegetações, a China também tem um aspecto variado. Na porção oeste, um clima mais frio e seco. Você no norte e nordeste, vamos encontrar um clima de tipo temperado. E no leste e sudeste, clima de monções. Continue conhecendo comigo mais algumas características físicas da China a partir do próximo mapa. Observe em sua tela. Agora, nós vamos conhecer a rede hidrográfica da China. Na porção oeste, onde predominam climas mais frios e secos, os rios são, em grande parte, intermitentes. Do centro para o leste, vamos encontrar os principais rios da China. Por exemplo, o rio Wangho, ou amarelo. O rio Yangtze, ou azul, que é o mais extenso da China. E o rio Sikiang, ou das pérolas, na porção sudeste. Podemos observar também, neste mapa, a ocorrência dos ventos de monções, a partir do leste. Na saída do Rio das Pérolas, nós encontramos dois ex-enclaves territoriais da China. A cidade portuária de Macau e a cidade portuária de Hong Kong. Voltaremos a falar nessas cidades daqui a pouco. Como é a população da China? Quais são as suas características? Eu já falei no início desta aula que a China possui uma população de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Isso significa, em um único país, 20% da população mundial. É uma população mal distribuída geograficamente em seu território. Na porção oeste, onde o quadro natural é ruim para a presença humana, nós vamos encontrar apenas 10% da população chinesa. O apenas fica por conta da porcentagem, porque 10% da população da China equivale a 130 milhões de habitantes, o que significa um Japão inteiro. No lado direito, no lado leste da China, vamos encontrar 90% de sua população, o que equivale a nove vezes a população do Japão. É o maior formigueiro humano do planeta. Você vai conhecer comigo mais algumas características da população da China através de uma tabela. Observe a sua tela. Nessa tabela, estamos mostrando para vocês alguns indicadores gerais da população. A taxa de fecundidade é de 1,8 filhos por mulher. A natalidade de 17 por mil. A mortalidade 8 por mil. Uma mortalidade infantil ainda um pouco superior à brasileira, 41 por mil. E uma expectativa de vida próxima à nossa. 68 anos para os homens, 72 anos para as mulheres. A China vem alterando esses indicadores pouco a pouco. O governo chinês estimula um controle da natalidade. É uma preocupação muito grande deste governo reduzir o crescimento populacional e, se possível, reduzir até o total da população. Vamos conhecer mais um pouco algumas características da população da China? Observe comigo novamente na sua tela. Vamos a um gráfico. Neste gráfico, estamos mostrando a distribuição da população em urbana e rural. 32% para a população urbana, 68% para a população rural. Esses valores, esses percentuais, também estão se alterando pouco a pouco. Na China, já se observa um processo de êxodo rural. O governo chinês vem fazendo reformas em sua economia, especialmente no leste do território. E isso tem provocado um deslocamento da população do campo para a cidade, o êxodo rural. Vamos a mais um gráfico sobre a população da China? Observe. Agora, nós estamos observando a composição étnica desse país. 92% dos chineses pertencem à dinastia Han, 8% a outras etnias. Novamente, um alerta quanto às porcentagens da população chinesa. Esses 8% podem lhe parecer muito pouco, mas 8% do total da população da China vai equivaler a praticamente três vezes a população da Argentina. São minorias étnicas, como os mongóis, tibetanos, manchus e outras. Vamos agora a mais um gráfico. Observe novamente a tela. Temos aí a composição etária da população chinesa. 25,8% de sua população tem entre 0 e 14 anos. 67,6%, maior percentual, de 15 a 64 anos. E apenas 6,6% com mais de 64 anos. A população idosa na China ainda tem um percentual reduzido, assim como no Brasil. Mas, tanto no nosso caso, quanto no da China, a redução do crescimento da população e o aumento da expectativa de vida vem, pouco a pouco, alterando esses percentuais. Um aumento do percentual de adultos e idosos. Vamos agora a mais um gráfico. Observe novamente a tela. Esse gráfico mostra a distribuição da força de trabalho pelos vários setores de atividades econômicas. Nós podemos observar, na China, 70,9% da força de trabalho no setor primário, 15,8% no setor secundário, o setor da indústria, e apenas 13,3% no setor terciário. Esses percentuais também começam a se alterar um pouquinho. Mas, nós precisamos lembrar que a maior parte da população da China ainda vive no campo. E vive, sobrevive, de atividades primárias, da agricultura, da pecuária e do extrativismo. Vamos agora a mais um gráfico. Observe comigo. Esse gráfico mostra a distribuição por setores da economia no produto interno bruto desse país. Você pode observar 19% do PIB vindo do setor primário, 49% do secundário e 32% do terciário. Perceba, portanto, que apesar da maior parte da população da China estar no campo e trabalhar no setor primário, a maior parte do seu produto interno bruto já é do setor industrial. Isso está ligado às reformas econômicas da China. Vamos, então, conhecer um pouco da economia desse país. Um país que vem se tornando cada vez mais importante no cenário econômico internacional. Mas é um país de uma realidade complexa. Nós vamos observar no mapa da China as várias regiões geoeconômicas desse país. Acompanhe comigo, então, uma descrição das atividades econômicas na China através do seu mapa. Nesse mapa, nós podemos observar, em primeiro lugar, a região do Tibete, no sudoeste do território chinês. Essa região do Tibete tem uma economia muito simples. A atividade tradicional aí é a pecuária nômade. Numa segunda região, podemos observar o Sinkiang, na sua porção noroeste. Apesar do domínio do deserto de Taklamakan, é uma região relativamente importante. Aí nós encontramos atividades de extrativismo de petróleo. A China tem uma boa produção de petróleo. Nós encontramos também a prática de uma agricultura irrigada, destaque, por exemplo, para o algodão. E a concentração de indústrias estratégicas para o país. Por exemplo, o setor bélico. Uma outra região, que podemos observar no mapa, é a Mongólia interior. É uma das áreas mais vazias da China, uma densidade demográfica muito baixa. Aí nós encontramos a agricultura irrigada, aproveitando a água do Rio Amarelo. A região da Manchúria, no norte e nordeste, é uma das mais importantes da China. Nessa região, encontramos solos férteis, que permitem uma grande produção na agropecuária. Um subsolo rico em minérios. Ferro, manganês, carvão, tungstênio, antimônio. E por isso, uma grande concentração de indústrias de base. E as planícies chinesas, no leste e sudeste, uma das áreas de maior concentração populacional da China. Nessa área das planícies chinesas, nós também encontramos solos férteis, que permitem importante produção na agropecuária. Grande destaque para o arroz, para a produção do chá, a moreira, criação do bicho da seda. Em virtude da grande concentração populacional, nós vamos encontrar aí muitas indústrias de bens de consumo. Bens de consumo duráveis e não duráveis. E ainda, no leste da China, estão alguns dos principais centros industriais de formação mais recente desse país. Acompanhe comigo, novamente, o mapa político da China. Nós vamos destacar agora para vocês, neste mapa político, algumas cidades importantes que vocês observam. E especial destaque para as cidades de Macau, Hong Kong e para a ilha de Taiwan. Muito bem. Macau e Hong Kong foram possessões estrangeiras na China. Macau fez parte do Império Colonial Português. Já foi devolvido à China em 1999. Hong Kong, durante muito tempo, esteve sob domínio britânico. Foi devolvido à China em 1º de julho de 1997. Lembrando que Hong Kong é um tigre asiático. E permanece um grande problema para a China. Taiwan, que se desligou da China após a Revolução Socialista de 1949. O governo chinês tem feito esforços para recuperar o controle sobre Taiwan. Agora, vamos a um pequeno exercício muito simples sobre esse país. Acompanhe comigo, você vai marcar verdadeiro ou falso nessas afirmativas. Vamos à primeira. Essa afirmativa é verdadeira. Você viu durante essa aula o total de habitantes da China. E eu lhe falei que ele é o terceiro mais extenso do globo. Vamos agora à segunda afirmativa. O quadro natural em sua porção leste favorece a concentração populacional. Pense. Essa afirmativa é verdadeira também. O relevo, o clima, os tipos de solos férteis, os rios mais importantes, favorecem aí a concentração populacional. Vamos agora à terceira afirmativa. O setor primário é dominante em sua economia, ainda fechada ao comércio internacional. Pense. Essa afirmativa é falsa. Realmente, o setor primário é importante na economia da China. Mas a China, através de reformas econômicas desencadeadas a partir dos anos 80, vem se abrindo cada vez mais ao comércio internacional. E tem recebido muitos investimentos estrangeiros. E agora, uma quarta afirmativa. Já reincorporou Taiwan após um acordo com o Reino Unido. Pense. Essa alternativa é falsa. O que a China reincorporou foi Hong Kong após um acordo com o Reino Unido. E assim, chegamos ao final dessa aula de China. Eu te encontro na nossa próxima aula. Um abraço e até mais. O que a China reincorporou foi Hong Kong após um acordo com o Reino Unido. O que a China reincorporou foi Hong Kong após um acordo com o Reino Unido. O que a China reincorporou foi Hong Kong após um acordo com o Reino Unido. Obrigado.